Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro e bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui com meus amigos. Fala um oi pra galera, galera. E aí, galera. Começaram bem aí? Headshot! Já meti um headshot aqui. A Evelyn foi pro outro lado. Ela tá no outro lado? Eu matei quem? É ela. Boa, Evelyn. Sacanagem. Por que você não veio pra cá? Ô, mano, o cara tá com uma sniper sinistra lá, velho. Achei técnico. Ela tá bosta. Nossa, tá de 120. Tá bom assim por quê? Porque você vai morrer toda hora pra mim. Aí o som tá bom aí. Agora tenta ficar meio... Tipo, não fazer mais barulho igual aquela hora. Ô, ela matou duas vezes o Arthur. Ô, Arthur, pô. Ela tá de cheat-tech. É só um tiro. Cara, eu tô no bando aqui. Pera aí, pera aí. Ah, ele matou ela agora de headshot. Eu morri pra aquela chinesinha lá. Só que vai acontecer assim. Se a gente continuar desse jeito, né? Vamos perder. Porque ela vai matar nós toda hora, tá ligado, né? Ah, cheat-tech é foda. Eu nem jogo. A última vez que eu joguei PB, pra falar pra vocês... Ah, não. Ela não matou ninguém, velho. A última vez... Foi. Ai, caraca, velho. Eu só olhei pra cara dela e ela levei um tiro na face. Toma, agora sim. Que apa. Véi, foi desse jeito. A última vez que eu joguei foi aquela vez que nós gravou, você lembra? Sei. Então... Headshot! Ai, caramba, que eu acho que eu levo um tiro de snapper aqui. Tá dois meninos contra duas meninas, né? Olha que legal, né? Ela podia vir de Skype com nós. Ai, eu vou morrer. Caramba! Ah, tá atrás. Ah, é? Até que eu fiz. Tava de pistola. O louco, mano. O que que tá pegando por trás aqui? Olha! O momento é ruim pra caramba, hein? Olha isso, velho. Oh, cara. Na moral, a Evelyn tava atrás de mim enquanto eu tava digitando e eu ainda consegui matar ela. É que o meu mouse aqui deslizou, aí deu... Sei, sei. Agora sim, né? Ah, é? Até que sim. Sei, eu ainda tenho um tiro no C. Agora sim, né? Cara, eu tô tremendo, isso não é normal. Ô, Arthur, nós estamos perdendo. Ô, tá muito barulho aí. Abaixa o... Espera, eu vou desligar o Skype. Abaixa o volume da TV e me escuta pelo telefone. Ô, Arthur, nós estamos perdendo, cara. Tô ligado. Nossa, pede. Ô, ela aqui. Levei um tiro dela e já morri. Ela matou nove, velho. Chama de novo. Tama a gente chamar de novo. Não tem como eu chamar ela, velho. Se eu chamar, vai sair do jogo, tá ligado? Uhum. Matou ela. Matei. Espera aí que eu vou chamar de novo ela. Eu achei tag da... 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 Da gorila. Aí, voltamos aqui. Nossa. Eu só vi o tirão que você levou na... Na... No peito. Os peitos. Matei, matei. Naspeito. Cara. Consegui dar uns tiros nela. Desculpa aí o barulho. Matei. Olha aí, ele vira pra mim, tá coxinha, filha da mãe. Fiquei com cinco de HP. Ô, Pedro, vem cá. Deixa eu ver essa arma. Deixa eu ver essa arma. Dá pra mim. Show de bola, né? Cara, menino escreveu certo. Mano, tu tá de AK, velho. Essa arma é uma bosta, velho. Essa arma é três tiros. Mata um. Se três tiros. Ah, eu levei, levei, levei. Ah, também? Eu tava sem bala, né? Eu tava sem arma. Levei a gaete. Ah, fica de boa aí que eu te matei a não sei quantas vezes, mano. Tá, não humilha não, Fé. Eu sou ruim no PB, sério. Eu tô... Eu também sou. Mano, eu vou explodir esse cara, velho. Duas vezes. Ela me alemou. Aê, 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 aê. Levou os dois do HS, mano. Olha que menina abusada. Olha que menina abusada. Ela tá em sete agora. A outra não matou... Já tá dando a hora, né? A outra não matou mais ninguém, você tá ligado, né? Eu mato... Ah, o louco roubando o meu freg, velho. Aproveitei o quê? Eu não roubitei o freg. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seguindo aqui. Ai, caramba, mano. A menina só deu um tiro em mim. Eu já... Desmaiei já. Essa guria joga bem, hein? É, é. Cash puro também, ó. Entrou... Ah, nossa. Ixi, velho. Entrou o Major pro nosso lado. Olha, mano, a sniper do Major. Que foda, velho. Mas entrou um trutão lá também. Já levei um tiro aqui e morri. Agora o jogo tá legal, hein? Você viu o Psycle lá? Não é pra mim, não, né? Você viu o Psycle que entrou pro time deles? Olha só, olha só a arma dos cara. E eles tão X1 aqui, meu. Mano, quem que foi que atingiu eu, velho? Olha que filho da mãe deixou com 5 de HP. Olha, tá chegando aí. Cadê? Eu não tô vendo nada. Caramba, vesguei agora. Ô, velho. Você tá de AK, mano. Troca essa arma, sei lá. Essa arma é muito foda, velho. Nossa. Cara, eu amo essa fase. Morri. Você não pode ir demais, hein? Quem que é a classe maior? O Psycle ou o Nô do nosso time? O Nô do nosso time. Ah, é? Pô, mano, tá uma bateção do caramba aí, velho. Aqui? É, tá, 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 tá. Eu vou matar essa guria, velho. Eu vou matar essa guria. Vai ser agora. Você vai ver. Que guria? Você. Eu? É. É que eu vi que você matou o Arthur, tá ligado? Nossa, mano. O Psycle é muito bom, velho. Ô, tá uma bateção do caramba aí. Diminui isso aí. Cara, não é aqui não. Ô, Arthur. Oi. Ah, então... Bixi, é porque, assim, eu tô gravando tudo junto, o áudio dessa vez. Matei. Eu tô gravando com o áudio tudo junto. Aí vai sair tudo no vídeo. Tipo, não vai dar pra colocar o meu áudio mais alto, tá, entendeu? Pera aí. Deu um change topper aqui. Ô, Arthur, ela saiu da chamada? Acho que sim. Nossa, velho. O Nold deu um HS fodido aqui na Bruna. Nossa. Olha, ela te matou, velho. Nós vamos perder essa, sem chance. Nós ganha ainda, velho. Ganha nada, só se o Major... Só se o Major vai fazer milagre. É. Porque ele tá 4x3, tava 4x2. Ó, eu vou matar a Evely. Aí a Emilia matou... Olha que pau, velho. Aí a Emilia matou nós dois, velho. Filha da mãe. Aí o Nold matou ela. Olha que filha da mãe, o Psycho me matou. Pô, tava muito barulheira lá na casa dela, velho. Tipo, ia sair tudo no vídeo. Vai sair, né, na verdade. Nossa, de novo? Dois minutos aqui pra acabar. Ai, que filha da... Ela me levou, velho. Ela... Olha, ela... Ela me passou nos kills, velho. Eu vou matar ela. Eu vou matar ela. Você quer ver que eu vou matar ela? Olha só. Eu falei que eu ia matar ela, mano. Eu não brinco em serviço, tá ligado? Tô ligado. Eu dei uns tiros no Psycho, só que ele me levou. Eu matei ele uma vez só, acredita, velho. Ele tá com uma P9. O cara tá de... A MCS. Ô, mano. Ela me levou de headshot, velho. Toma. Fecha de AK. Mano, AK é uma bosta, velho. Na moral, não sei como é que você... Não é, não é, velho. O dano dela é muito bom. Morri. Levei um dano na minha granada, eu acho. Ah, quantos tiros sua arma mata? Três. E a minha? Não sei. Mas... Nunca joguei com essa tua arma. Nossa, velho. Tamo no bando demais. O Psycho me matou sete vezes. Que bom. Ela falou que a vizinha dela lá tá fazendo uma porra lá. Tô muito barulho. Você levou ela? Levei. Ó o Psycho, velho. Esse Psycho joga bem pra caramba, mano. E ele é do mesmo clã do N-O-0, sei lá. É um O, não um zero, não sei. No, lá? É. Ah, eu vou levar você. Mano! Olha que novo, lazarenta. Roubou meu freio. Roubou meu kill. Eu já tinha levado o quê? Uns 50 de HP dela. Olha você, descendo bala ali. O cara foi... Essa arma, ela deixa o movimento mais lento, tá ligado? O quê? A que arma? Ai, caramba. Essa N que você tá? É, e eu ainda consegui matar a menina, velho. Ela deixou com 4 de HP. A Bruna... A Bruna saiu. Saiu? Saiu. Só ficou o Psycho e ela. Mas eles vão... Eles vão ganhar, cê acha? Tá 51 a 37, velho. Olha lá, o Psycho ficou nervosinho. Ô, logo, mano! Não botou a M na faca, velho! Nossa, cara, me chamo lá. Olha o chaco, o cara falou. Ah, esse FDB toda hora pega de lado. É isso aí, então. Bom, deixa eu despedir aí da galera. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique no gostei aqui embaixo e se inscreva no nosso canal pra receber os próximos vídeos. É isso aí. Manda um tchau aí pra galera, Arthur. Falou aí, galera. Até o próximo vídeo, então. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.